Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Eduardo Heren, do curso de Educação Física do Centro Universitário do Dom Bosco. Nosso Centro Universitário, por meio das mídias sociais, vai desenvolver alguns vídeos para auxiliar a população da melhor maneira possível para poder enfrentar esse período difícil que nós estamos passando, esse período remoto, o qual não estávamos preparados. Então nós estaremos passando informações para vocês, eu juntamente com outros profissionais de outras áreas, para que vocês consigam enfrentar essa fase da melhor maneira possível. Tratando-se da Educação Física, agora não é o momento de vocês iniciarem uma nova dieta ou talvez ver exercícios ou novas atividades em casa que vocês não estejam acostumados, tá certo? O ideal é que você mantenha uma qualidade de vida, que você mantenha a sua imunidade boa, mas que você mantenha o seu corpo com o funcionamento natural dele. Então tente não diminuir a ingestão de calorias ou de repente aumentar esse gasto calórico para que você não tenha nenhum efeito qual de repente venha lhe atrapalhar de alguma maneira. Então como nós não sabemos o que vem à frente, então se cuidem e sigam as dicas dos próximos vídeos.